E vamos lá pessoal, vamos começar os trabalhos aqui na feira de caprinos e ovinos, bode e ovelha aqui de Campina Grande Quarta-feira, 14 de fevereiro, quarta-feira de cinza Hoje está bem mais pouco movimento pessoal, devido a ser quarta-feira de cinza Muita gente ainda não veio para a feira Mas vamos estar aqui registrando e mostrando para vocês o movimento aqui Pesquisar o preço, tem uns animais bons para a gente estar filmando Já se inscrevam no canal, sei que não é inscrito Agradecer aqui a parceria com a Prisma Poço, uma empresa de perfuração de poço Residindo em Campina Grande, atendendo três estados, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte Perfura até 150 metros de profundidade, devido a ir até 10 vezes no cartão Pensou em furar um poço? É com a Prisma Poço Falando também no nome da granja de suína, Zé Vem Lá você encontra suína disponível todo o tempo, planto para o abate Ou se você preferir o suína já abatido Você quer seu mercado, seu açougue, sua venda Quer comprar suína para vender? Na granja de suína, Zé Vem Seu Dé Como é que está? Dois machos aí, seu Dé? É uma fêmea e um macho, um casal Casalzinho? Agora é a primeira, seu Dé Primeiro Quanto é esse casalzinho, seu Dé? 1.100 1.100 Aí pessoal, coisa boa aí 1.100 o casal Macho e fêmea Primeira de luxo aí Obrigado, seu Dé É, um pouquinho, né? Um pouquinho, né? Deixa contar a tua salvapeira Quanto é esse bolão, patrão? Quanto é? 400 Quatrocento Agora é a primeira, hein? Bonito todo aí Capado já, né? Capado Quanto é naquele modelo, hein? Patrão, bom dia Esse lotezinho aqui tem a partir de quanto hoje? 300 reais já tem 300 reais já tem A partir de 300, quanto aí pessoal? Loto bom pra ele Macho e fêmea? Macho e fêmea Macho e fêmea aí, é Primeiro aí Aí tem aquele velho choro Às vezes tem uma lágrima Às vezes tem Às vezes tem, pra sair Chegar lá, né? Pra sair daqui Primeira, badão Obrigado, hein? Boa feira aí E aí, baixinho Primeira Aí com Esse é um Um pai de riqueiro E duas Uma cabrinha e uma ovelha, né? A conta aí, baixinho Quatrocento hoje Quatrocento reais aqui hoje Bom dia Como é que tá, meu filho? Primeira Valeu, baixinho Obrigado, hein? E aí, meu amigo Bom dia Primeira A quanto hoje aqui? Setecentos três Setecentos reais Os três aqui, ó Primeiro aí, ó Valeu, meu amigo Obrigado, hein? Na hora Ele tá perdido Lotuzinho bom aqui também Bora, meu patrão Bom dia Tem a partir de quanto aí hoje? A duzentos e cinquenta Hoje aí Primeiro aí Lotuzinho bom todo aí, pessoal Olha, mano Obrigado Bora, meu amigo Didi Aboiador O homem das cavalgadas Cadê as cavalgadas? Tá aparecendo Tá sempre tendo, né? Tava paradinho Problemozinho lá com o dedinho Mas eu disse que Tão boa transativa Logo, logo volta aí Aí tá sério Qual foi a última? Seu contato aí Dia três eu Tô cuidado contigo Qual foi a última que teve? Era a Sagi Dia Vinho passado Vinho passado Primeira Valeu, Di Tamo junto Olha essa santa Primeiro aí, meu patrão Beleza, meu irmão Olha aí Coisa boa aí, pessoal Ovelha de qualidade Quanto é essa aqui? Seu cento e cinquenta Rá, do amor Cento e cento e cinquenta aí, pessoal Agora é boa de verdade, hum E os diamantes ali A partir de quanto, patrão? Aqui é a partir de trezentos e cinquenta Agora é boa também, hum Trezentos e cinquenta aí, pessoal Coisa boa, hum Valeu, meu amigo Obrigado Boa feira aí, meu amigo Tudo de bom, hum Cuidado por quê? Tu tá aí, pai? Loto de bom aqui de Gabriel Olha Bora, Gabriel Vamos trabalhar? Primeira Ô, Gabriel Agora hoje só tem coisa boa Rapaz, tudo feio Não, tem macho Tem macho também Só tem dois machos Agora é bom Ô, Gabriel Aqui é a partir de quanto? A trezentos e cinquenta A trezentos e cinquenta, pessoal Agora é bom de verdade, hum A partir de trezentos e cinquenta já tem Já tem A partir de trezentos e cinquenta já tem Parece que essa aqui já tá buxudinha, ganho, será? Fala pra todos, sei não Sabe não, né? Que godo é assim Só quando a gente fazia Porque engana, mano Engana, é verdade É Agora é godo bom mesmo, pessoal É, é Aí a gente já Sempre pra matar Bom de verdade aí, ó Valeu, Gabriel Obrigado, meu filho Tudo de bom, hum Bora, meu amigão Beleza Primeirinha E aí, meu chefe Esse casalzinho, oi Onde é quinhentos e cinquenta Tá comprando o patrão aí ou não? É Tá só conversando Aí tá sério Aí tá sério Quinhentos e cinquenta aí Olha, meu amigo Hoje tem Fala, meu amigão Bom dia Bom dia A partir de quanto aí, meu patrão? Aqui a partir de duzentos e cinquenta Tem criação Duzentos e cinquenta já tem Duzentos e cinquenta tem aqui, pessoal É mesmo Olha, meu amigo Obrigado, meu amigo É um loto bom aqui também, ó Aqui temos um loto bom aqui, ó E aí, meu jovem E aí, primeira Tem a partir de quanto aqui, oi? A cento e setenta A cento e setenta, esses? A cento e setenta E esses aqui? Esse aí Cento e quarenta Cento e quarenta Tudo macho ou tem fêmea no meio? Tudo macho, né? Tudo macho aqui, pessoal Tudo macho aqui pra você fazer Produtor Você Capar aí pra engordar Lotos em primeiro aí, ó Olha, meu jovem Obrigado, mano Temos um lotozinho aqui Bom, pessoal Diretamente da Carnaúba E aí, meu patrão? Que é diretamente da Carnaúba Selecionado aqui, ó Os animais bons aqui todos, ó Aí E aí, meu patrão? Primeiro, hein? Aí Diretamente da Carnaúba Tem macho, tem fêmea Tem a fêmea no meio ali também O preço ele tá negociando, mas Agora são bons, hein? Se o cara quiser fazer um reprodutor bom Mas aqui São animais Que vêm da Carnaúba, pessoal São animais que não passam no teste De Par registro, né? O registro ele tem que tá 100% Aí quando não passa no teste Eles descartam pra venda Mas aqui você pode pegar uma fêmea no macho E fazer Uma Criação boa, hein? E tem um loto bom também, pessoal Aqui tem a partir de 175 Tem a partir de 500 300 Do amigo ali, pincel Lotas em bom, ó Tá aqui, pessoal Ele agora tá disponível Tava negociando Deu pra pegar o preço Meu patrão Tem a partir de quanto hoje aqui, oi? Meu patrãozinho Tem a partir de 150 150 De 100 Até de 100 tem, pessoal 150, 100 Olha que loto bom aí Tava ocupado ali Deu pra gente pegar o preço, mas Machinho aí, ó Às vezes ainda vem uma fêmea no meio, pessoal Olha Bota a manete Essa paredinha com dois hoje, meu patrão Pedindo quanto nela? 700 700 Paredinha com dois E o leitinho dela, só pra cria mesmo? É Só pra cria 700 reais aí, ó Primeiro Obrigado, meu patrão Hoje ele tem Que tem muito, hã? Hoje tem Que tem muito Aí, ó Que loto Vamos tá carregado Virei, né, meu patrão? Primeiro de luxo Aí, ó A partir de quanto hoje aí? Tem todo preço aí, macho 250 350 300 450 Todo preço aí, pessoal Chegando aqui, né, negociando Chegando, negociando É Macho, fêmea, cabra, ovelha Marran, cabra Todo jeito, todo gosto, todo preço Todo preço É isso aí Chegando pra cá pra negociar Aí tá sério Quero, meu amigo Naldinho De Fagunha, que acabou forte, viu? Quero, Naldinho Boa, Naldinho E aí, homem? Terra de Fagunha, terra boa Terra boa Aí tá sério É, terra de Chico Cunha, viu? Chico Cunha É Já filmei ele, já Já filmei Já Testado, viu? Testado Não esquece de deixar o like pro meu patrão aí Bom dia pro trabalho E cuida, não tá ficando melhor Vamos simbora Valeu Bom dia, meu patrão Oi, meu filho, tudo foi? É tudo cabra aí, ou bode? É, três cabra Três cabra boa, gura É Tá quanto, meu patrão? 370, meu 370 É Três cabra gura aí, pessoal Boa toda aí Valeu, patrão Obrigado Valeu Obrigado Já fui lá ainda aqui? Fui, já fui lá já Patrão, bom dia Bom dia Esse lotezinho aí a partir de quanto, patrão? A partir de 180 180 Tudo macho? Tudo fêmeo Tudo fêmeo aí, pessoal A partir de 180 aí, ó Lotezinho bom todo aí, ó Se quiser fazer umas cabras boas Dá pra fazer aí, ó Primeiro mesmo Valeu, patrão Obrigado, hum Obrigado, meu amigo Bom todo aí, hein, pessoal Lotezinho bom aqui também, ó Lote bom aqui, ó Lote primeira de luxo aqui, hum Mais tem preço? Preço Hã? É bem criado ainda Preço, prazo e prazo Pra ciência Aí tá certo Pra cá é uma dopa arrumada Com dois fêmeos Parida com dois? É Digo o preço? Seis cento Seis cento É Seis cento Pra vender ligeiro Pra vender ligeiro aí, ó Vendo separado também, hein? Tem que ser desenrolado mesmo Tem que ser desenrolado mesmo É, também Tem isso, né? É Riachão do Bacamá Tem que ficar rico Valeu, padrão Tá ali também não? Nem não Nem naldo Tá no carnaval ainda Valeu, padrão A gente vai encerrando por hoje aqui, pessoal A feira de Caprins e Ouvino Hoje tem menos animais, né? Como eu falei no início aqui A feira de Quarta-feira de cinza Menos animais A gente vai encerrando por hoje Se inscreva Você que não é inscrito Deixa aquele like Pra tá fortalecendo o nosso trabalho